No início do segundo semestre, o projeto Collab Bici do programa Ciclo Vida da UFPR propôs o empréstimo de 10 bicicletas para estudantes, professores, servidores e técnicos da UFPR. As bikes abandonadas nos campos da UFPR foram recuperadas pelo projeto e agora emprestadas para a comunidade, com o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como transporte. O que a gente pensou com relação ao empréstimo para a comunidade foi que muitas vezes as pessoas têm aquela vontade, será que eu poderia ir de bicicleta, será que é possível, será que eu consigo? E aí as pessoas ficam com receio de fazer um investimento numa bicicleta e de repente não se acostumar. Então o nosso empréstimo tem cunho semestral, então é durante o semestre letivo da universidade, para as pessoas testarem mesmo se naquele período, para aquele trajeto, a bicicleta é viável com o objetivo de incentivar. Além do empréstimo das bikes, o Colab Bici também dá orientações aos novos ciclistas. Curitiba tem uma malha cicloviária de pouco mais de 190 quilômetros, mas a cidade foi projetada priorizando outras formas de mobilidade, por isso a atenção do ciclista é redobrada. A gente foca muito na segurança desse ciclista que está iniciando, então a gente passa todas as dicas ao longo do processo de entrega, de modo que ele possa se sentir o mais confiante, o mais confortável possível com o que ele está fazendo. A gente procura sempre lembrar que a segurança dele vem, em primeiro lugar, respeitando também prioritariamente os pedestres. Então a prioridade é do pedestre e o ciclista é o segundo mais vulnerável no trânsito, então precisa um cuidar do outro. Então eu cuido do pedestre como eu gostaria que todo mundo cuidasse de mim que sou ciclista. A bicicleta como meio de transporte garante vantagens. É mais econômica, rápida, saudável e ecológica. Motivos que atraem quem emprestou as bikes do projeto. É questão de um ambiente, de saúde, acho que de tudo, né? Para ir de carro, muito trânsito. Para ir de ônibus, não tinha. E para voltar, para ir andando até dava, mas para voltar, muito perigoso. Estou procurando cuidar da minha saúde e eu gosto, eu acho legal a pessoa que anda de bicicleta e eu queria fazer parte disso. Escolhi a bicicleta porque tem alguns momentos da minha vida que eu quero ficar comigo mesma, assim, e só me sentir leve. A Camila e a Isis já seguiram os seus caminhos com a nova bicicleta. O projeto empresta as bikes durante o semestre letivo, até dezembro. Até lá, todos esses novos ciclistas poderão passar pela experiência de aproveitar a cidade em duas rodas.